Fala pessoal, boa tarde. Ministro Fachin começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte, a nossa Suprema, que de Suprema nada tem. Fachin, sabe, às vezes eu fico olhando as tuas babaquices, as tuas bobeirinhas que você vai à mídia para chorar, olha, o artigo 142 da Constituição está muito claro lá que as forças armadas são reguladas na hierarquia e disciplina e blá, 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 vide o que aconteceu no Capitólio, porque no Capitólio quando tentaram dar um golpe, aquilo não é golpe não, filhinho, aquilo foi parte da população revoltada que, na minha opinião, foram infiltrados do Black Lives Matter, dos Antifas, Black Blocks, coisa que você e a sua trupe que aí integra, né, defendem, de qualquer, vocês defendem a todo custo, né, esses bando de terrorista, esse bando de vagabundo, né, vagabundo protege vagabundo, mas não é essa esteira que a gente vai discutir. Agora você fala que o general Vilas Boas, lá em 2018, quando fez um tweet afirmando, né, que deveria ser consultado a população e também as instituições se deveria ou não, né, utilizar o modus operandi para o processo de Lula, hoje você se sente ofendidinho dizendo que, ah, isso é pressão sobre o judiciário, é inaceitável, intolerável, vai lá, prende Vilas Boas, pô, seja homem uma vez na tua vida, vai lá e prende Vilas Boas, fala para o Alexandre de Moraes, o homenzão, né, o fodão, vai lá e manda ele prender o Vilas Boas, manda, vai lá e prende o general do exército, quero ver, eu quero ver, Fachin, você, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, o que solta os bandidos o tempo todo, né, toda hora dá um habeas corpus, toda hora, né, vende um habeas corpus, vende sentenças, né, compra, né, o cliente, opa, foi preso o narcotráfico, opa, manda para mim, deu você o relator, tendo ou não a suspeição, desrespeitando o seu regimento interno dessa supreminha aí, que de suprema nada tem, né, previsto lá no artigo 101 da Constituição, os requisitos para que vocês se tornem ministros, né, totalmente esvaziados, totalmente inocuos, totalmente oligofrênicos, né, ignóbeis, é o que vocês são, principalmente você, Fachin, você integra, tipo assim, a nata da bosta do STF, certo? E o que acontece, o que acontece, é que vocês pretendem permanecer sempre intocáveis, o Vilas Boas disse isso mesmo, tudo, Fachin, deixa eu te ensinar isso aqui, e debato com você ao vivo a hora que você quiser, sobre arcabouço jurídico, né, filosofia do direito, podemos debater tranquilamente, sem os seus 200 assessores, que inclusive tem juízes aí na sua assessoria, sem eles, sem papelzinho na mesa, assim, tete a tete, eu poderia debater com você, Alexandre de Moraes, tranquilamente, daí o único que eu respeito em conhecimento é o Fux, o único que eu respeito em conhecimento jurídico, de fato, e debateria com qualquer um de vocês, sem problema, não iriam me dar uma surra jurídica ou intelectual, tenha certeza, agora, agora, que você tem que tomar vergonha na sua cara, olhar, né, quando você for tomar banho, olhar o Bilalzinho que você tem e falar assim, pô, acho que eu sou um homenzinho, eu vou parar com as minhas bobeirinhas, ah, o que, eu tô sendo duro demais? Tô sendo o que, ogro? Ah, tô sendo tosco? O que você espera? Que eu seja o quê? Que eu tenha um tipo de comportamento adequado pra tratar a vossa excelência? É claro que eu não vou ter, eu sei que você tá vendo esse vídeo aí, daqui a pouco, seus assessores, e o Alexandre de Moraes, e o Toffoli, e assim por diante, mas eu tô, ó, cagando e andando pra vocês. O que eu quero saber é quando que vocês vão lá prender o general Vilas hoje? Eu queria saber o que que você vai fazer com os generais, os homenzinhos do Botão Dourado, lembra? Você lembra do AI-5, você lembra, para, eu sei que você lembra, ato institucional número 5, né, de um total de 17 atos institucionais, você lembra, você era militante lá do PT, Partido Comunista, você era da Aliança Comunista do Brasil, militante idiotizado, lobotomizado, né, que atacava militares, junto com a Dilma, aquela ladra vagabunda, com o multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, de nove dedos, vagabundo, cretino, canalha. O que acontece, Faquinho, é que todo mundo tá cansado dessa tua cara de filha da puta que tu tem, essa cara de vagabundo, né, decidindo aqui no Rio de Janeiro que polícia não pode operar, enquanto o crime vai se expandindo cada vez mais, e me desculpe, ministro, se eu tô um pouquinho alterado, realmente eu tô, por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra, quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra, o que é que você vai falar, que eu tô fomentando a violência? Não, eu só imaginei, ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime, você sabe que não seria crime, você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Você vê, Oswaldo Eustáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo xandão do PCC, foi preso aí, tá aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele falou assim, a nossa missão é eliminar você. Sabia que eu sei? Eu sei. E eu sei de onde partiram essas ordens. Porque você acha que eu tô blefando? Por que, Alexandre? Você ficou putinho? Porque mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada? Na minha quebra de sigilo bancário e telemático? É claro que tu não vai achar, idiota. Eu não sou da tua laia, eu não sou da tua trupe, dessa bosta de gangue que tu integra. Não, aqui você não vai encontrar nada. No máximo, uns trocadinhos. Dinheiro pouco a gente tem muito, é assim que a gente fala. Agora, ilegal a gente não vai ter nada. Será que você permitiria a sua quebra de sigilo telemático? A sua quebra de sigilo bancário? Será que você permitiria a Polícia Federal investigar você e os outros dez, aí da Supreminha? você não ia permitir. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral pra poder estar na Suprema Corte. Eu concordo completamente com Abraham Van Traub, quando ele falou, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, a ponta pra trás, começando pelo STF. Ele tava certo. Ele está certo. E com ele, pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram. Com esse pensamento. Só que não, você agora ficou putinho, o Fachin putinho, porque o Vilas Boas disse que a população deveria ser consultada. Olha, tudo que é de relevância nacional, Fachin, você sabe que de relevância nacional e que é de importância pra todo o povo, existe um dispositivo chamado plebiscito. Eu sei que você sabe. É basicamente isso que o general quis dizer. Se é de relevância e interesse nacional, convoque-se então um plebiscito. Chama a população, chama as instituições pra participarem de uma decisão que não cabe ao STF. Ao STF, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição. Mas vocês não fazem mais isso. Você e os seus dez abiguinhos aí, abiguinhos, não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma Constituição, que é uma porcaria. Ela foi feita pra poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder. E claro, pessoas da sua estirpe, evidentemente, devem ser perpetuadas pra que protejam o arcabouço dos crimes do Brasil, que se encontram aí na Suprema Corte. E vocês acharam que iriam me calar. É claro que vocês pensaram. E eu tô literalmente cagando e andando pro que vocês pensam. É claro que vocês vão me perseguir o resto da minha vida política. Mas eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino. Eu vou ter medo de onze, que não servem pra porra nenhuma pra esse país? Não, não vou ter. Só que eu sei muito bem com quem vocês andam, sei muito bem o que vocês fazem. Lembro, por exemplo, quando eu tive aquele celular, meu outro celular apreendido, e eu deixei levar porque eu queria que os meus apoiadores vissem que eu não tenho nada a dever, nada a temer. Por isso, entreguei meu celular mesmo, ignorando o artigo 53 da Constituição, o que dá a minha prerrogativa como parlamentar e representante do povo. De uma parte do povo que eu não represento esquerdista não. Esquerdista pra mim é tudo filho da puta. Então eu não represento esses vagabundos, não. Mas a parcela que eu represento, Fachin, eu ignorei o artigo 53, a emenda constitucional 35 de 2001, que deixa o texto ainda mais abrangente, mais fortalecido, pra que eu possa representar a sociedade. Eu entreguei o celular. Levaram o celular, a Polícia Federal levou um celular e um papelzinho lá que tava anotado algumas falas de uma live, como essa aqui. Talvez alguém me pergunte, eu vou ali e anoto um ponto pra poder lembrar. E naquele dia eu tinha falado. Aí, Fachin, quando foram levar o meu celular, poderia. Podia, na verdade. Ninguém falou nada, ninguém mandou um ofício dizendo não, é relacionado ao mandato. Mas quando foram aprender o do José Serra, rapidamente, quase que num estalar de dedos, Toffoli foi lá e de ofício não pode aprender o celular do José Serra, não pode aprender o notebook do José Serra. São relacionados ao mandato. Dois pesos e duas medidas não dá, né, chefe? Você vai lá e coloca que um pode e outro não pode. Acontece que no meu celular não teria o conluio do crime com vocês. No do José Serra, ia ser muita coisa, né? A Polícia Federal ia ficar em um impasse gigantesco. Ia ter a prova, a materialidade dos crimes que vocês cometem e vocês teriam que aprovar ou não essa investigação. A Polícia Federal ia ter que agir, não ia? É claro que vocês não querem ficar nas mãos de delegados federais. É claro que vocês não vão querer ter que dividir a parcelinha de vocês com mais alguém, né? Vocês não vão querer fazer a rachadinha de vocês, porque vocês querem tudo, são goelões. Vocês querem, não querem colocar o copinho na bica e pegar um pouquinho, não. Vocês querem tudo pra vocês. E me desculpe, Fachin, se eu tô zangado, ou se eu tô alterado, ou se eu falei alguma coisa que te ofendeu, mas foda-se, né? Foda-se, né? Porque vocês merecem ouvir. Vocês não esperavam que pessoas como eu fossem eleitas. Queríamos ter, pelo sufrágio universal, a representatividade popular. E vocês esperavam que qualquer um que entrasse iria se seduzir pelo poder também e ficar na mãozinha de vocês, porque vocês iriam julgar alguém que tá cometendo algum crime. Não. Comigo vocês sentaram e sentaram do meio pra trás. E tem mais alguns lá assim também. Pode ter certeza. Agora, quando você entra politizando tudo, tá? Quando Bolsonaro decide uma coisa, você vai lá, não, isso não pode. Você desrespeita a tripartição dos poderes, a tripartição do Estado. Você vai lá, interfere, comete uma ingerência na decisão do presidente, por exemplo, e pensa que pode ficar por isso mesmo. Aí quando o general das Forças Armadas, do Exército, pra ser preciso, faz um tweet, fala sobre alguma coisa, né? A conversa com o general, é o livro que você tá falando? Conversa com o comandante, se não me engano. E você fica nervosinho, ô Fachin, é porque ele tem as razões dele. Lá, em 64, na verdade em 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estirpe, em 64 foi dado então o contra-golpe militar, em que teve lá, até que os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que caçou três ministros da Suprema Corte, você lembra? Caçou senadores, deputados federais, estaduais, foi uma depuração, com um recadinho muito claro, se fizer besteirinha a gente volta. Mas o povo, naquela época, ignorante, acreditando na Rede Globo, disse, queremos democracia, presidencialismo, Estados Unidos, somos iguais, não sei o que. E os ditadores, que vocês chamam, entregaram então o poder ao povo. Que ditadura é essa, né? Que ao invés de combater a resistência, com ferro e fogo, não, entrega o poder de volta. Aí vocês, rapidamente, Assembleia Nacional Constituinte, Nova Constituição, 85, depois 88, pum, fecha, sacramenta, se blinda, e aí cresce um bando de vagabundos no poder, que se eternizam. Dança das cadeiras, eu vou para o TSE, agora não, eu solto o STF, agora eu vou presidir. Quem preside esse ano? Cada dois anos, aquela sempre será, no TSE, o presidente, o ministro do STF. Ou seja, perpetuação do poder. E a fraude nas urnas? Não, vai estar sempre aqui na nossa cúpula, sempre iremos dominar. Está sempre, está tudo tranquilo, está tudo favorável. É sempre o toma lá, toma lá. Não é nem o toma lá, dá cá. Realmente vocês são impressionantes. Fachin, um conselho para você. Vai lá e prende o Vilas Boas, rapidão, só para a gente ver um negocinho. Se tu não tem coragem, porque tu não tem, tu não tem colhão roxo para isso, principalmente o Barroso, aí que não tem mesmo, o Barroso que não tem colhão roxo. Na verdade, ele gosta do colhão roxo. Gilmar Mendes, isso aqui é só. Barroso, o que ele gosta? Colhão roxo, mas não tem colhão roxo. Fachin, covarde. E Gilmar Mendes, é isso que tu gosta, né Gilmarzão? A gente sabe, mas enfim, eu sei que vocês vão querer armar uma para mim, para poder, falar, o que esse cara falou aí no vídeo sobre mim, desrespeitou a Suprema Corte, a Suprema Corte é o cacete. Na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita de 11 novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aí. E vários que já passaram também não mereciam. Vocês são intragáveis, tá certo? inaceitável, intolerável, Fachin? Não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário, não, porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda. E quando chega em cima na Suprema Corte, vocês terminam de cagar a porra toda. É isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia lá Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. E infelizmente, infelizmente é verdade, o judiciário tem feito uma sucessão de MP, Ministério Público, uma sucessão de merdas. Um bando de militantes totalmente lobotomizado fazendo um monte de merda. Esquecendo da prerrogativa parlamentar e, por exemplo, indo atrás da Cris Toneto porque ela falou a respeito de militantes LGBTs, sensualizando crianças, defendendo a ideologia de gênero nas escolas, na verdade, o sexo nas escolas com ideologia. E quando ela fala, ela está respaldada e eu falo por aqui o que eu quiser. Eu estou falando com base na liberdade de expressão que o cretino do Alexandre de Moraes lá atrás, quando ele foi passar pela sabatinada do Senado, falou mais de 17 vezes em menos de um minuto de vídeo. Liberdade de expressão, liberdade de expressão o tempo todo. Que é constitucional, está no artigo 5º, que é cláusula pedra, a chamada cláusula de pedra. Salvo engano, inciso 9º ou inciso 16º. Um é para liberdade de expressão e um para liberdade de manifestação. Aí, e também falo com base no artigo 53, garantia constitucional. Eu acho que vocês não mereciam estar aí. E por mim, claro, claro, que se vocês forem retirados daí, seja por nova nomeação, seja pela aposentadoria, seja por pressão popular, ou seja lá o que for. Seja lá o que for. Claro que vocês serão presos, porque vocês serão investigados. Então, vocês não terão mais essa prerrogativa. Seria um pouco diferente. Mas eu sei que tem muita gente aí na mão de vocês e vocês na mão de muita gente. Lá no Senado tem muito senador na mãozinha de vocês. E vocês estão nas mãos de muitos senadores. Por isso, vocês ficam brigando quando vai ser um presidente ou outro. Vocês querem fazer em gerência da Câmara e do Senado? Quem vai ser? Será que vão pautar o nosso impeachment? Será que eles vão... Eu só quero um ministro cassado. Tudo que eu quero um ministro cassado para os outros dez idiotas pensarem que não sou mais intocável. É melhor eu fazer o que eu tenho que fazer. Julgar aquilo que é constitucional, de competência da corte. Fachin, intolerável, inaceitável, é termos você no STF. Não mais, Brasil é acima de tudo, Deus acima de tudo, esforço e honra.